Buenas meu povo, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje pessoal eu quero trazer uma informação para vocês que na verdade eu já trouxe no outro vídeo, mas agora eu quero fazer aqui na caneta porque agora começam as épocas de semeadura do trigo digo começa por quê? Porque muitas pessoas aqui na nossa região ainda não plantaram, claro que tem regiões que já estão com trigo semeado mas aqui por exemplo, aqui no centro-sul para baixo digamos, o pessoal ainda não plantou, acredito que regiões mais altas um pouco o pessoal já está em processo de semeadura não sei como é que está a questão no Paraná, por exemplo, acho que está mais avançado também mas enfim, a questão é a seguinte, inclusive as pessoas me perguntaram sobre quantas plantas por metro eu preciso colocar na linha, no chão, lá no solo para ficar ideal então as detentoras trazem nos sites as informações de plantas por metro quadrado e aí eu vou mostrar agora como que a gente faz essa conta bem rapidinho como uma forma de instruir a quem está lá no campo lá fazendo que às vezes você perde e está na correria então eu já vou mostrar como é que faz e outra como que eu faço essa conta para descobrir quantos quilos é o ideal para aquele material então é isso que eu quero mostrar no vídeo de hoje aproveitando pessoal, um detalhe muito importante é o seguinte quando a gente fala em trigo, o que é o melhor? eu pensar em plantas por metro ou melhor, vamos pensar em sementes que não nasceu ainda vamos pensar, é melhor eu pensar em melhor é isso melhor eu pensar em sementes por metro ou quilos de semente por metro o melhor, o mais ideal é eu pensar em semente por metro por que isso? porque o PMS dos materiais são diferentes então pensem assim, daqui a pouco vocês estão trabalhando com para cultivar A eu precisava botar 140 quilos por exemplo quando vocês vão trabalhar em uma cultivar B e mantém a mesma regulagem vocês podem colocar menos semente se ela tiver um PMS mais alto por exemplo ou vocês podem estar colocando mais semente se o PMS daquela outra cultivar for mais baixo então a gente acaba tendo essa alteração mas eu vou mostrar tudo isso agora de forma bem rápida para vocês então se inscreve no canal e vamos fazer as contas bom pessoal, então é o seguinte o que vocês estão vendo na tela aí é um quadro para fazer uns rascunhos aqui fazer umas letras feias mas vocês vão entender que é o seguinte, a primeira coisa a gente tem que lembrar de qual é o espaçamento da nossa plantadeira? tem gente que usa 17, tem gente que usa 20, 22 a maioria aqui da nossa região é 17, tá? eu vou usar ela por exemplo então a primeira coisa que a gente vai fazer é vamos pegar opa, vamos pegar 1 metro quadrado tá? vamos pegar 1 metro quadrado e vamos dividir pelo espaçamento da nossa plantadeira então no nosso caso é 17 centímetros ou 0,17 metros isso aqui vai nos dar um valor que é importante a gente gravar se vocês fizerem isso aí na calculadora vocês vão chegar no número de 5,882 tá? vocês vão chegar nesse número, beleza? qual que é o próximo passo agora? é, vamos supor que até vou trocar de cor aqui vamos supor que a gente foi lá olhou no site da detentora e a detentora nos trouxe a seguinte informação este material que tu vai plantar precisa 350 plantas por metro final, tá? então vamos pensar assim vamos botar aqui os 350 e vamos dividir por aquele número 5,882 vocês podem fazer na calculadora aí mas vocês vão chegar num valor aproximado de 60 58 e alguma coisa se não me engano o que que significa em 60? é 60 sementes por, desculpa 60 plantas finais por metro linear ou seja, é o que tem que cair na plantadeira tá? ah Bruno, mas a minha empresa lá ela botou no site que tem que ter 400 então vocês vão dividir o 400 por o mesmo número e vocês vão chegar em praticamente 70 tá? acho que é 68 alguma coisa plantas finais por metro quadrado desculpa, por metro linear por que que eu falo isso? por que que é plantas finais por metro? porque não é semente a gente tem germinação a gente tem vigor a gente tem, então vai depender da qualidade ah, mas eu salvei semente do meu trigo e não tá muito boa tá? eu semeei lá morreu uns 10% eu semeei 100 sementinhas lá nasceu só uns 90 bota uns 10% a mais aqui tá? então tu pode tebalizar por isso tu pode usar esses números como regra e aí o que que tu vai fazer? tu bota um pouco a mais pensando na tua germinação no teu vigor aí o que que tu vai fazer? tu vai lá no campo marca uns 20 metros tá? pra quem quer contar os grãos marca uns 20 metros bota a plantadeira a andar né? guarda ali aí tu sabe ah, eu tinha que botar 70 sementes no metro tá? então eu andei 20 metros com a plantadeira tá? eu tenho que ter coletado aqui o que que vai dar isso aqui? 1400 né? semente tá? qual que é o detalhe? esse método ele é um método muito preciso tá? só que ele é bem trabalhoso por quê? se a gente pegar e contar um metro dois pra regular a plantadeira não vai ficar tão perfeito assim a gente precisa de uma distância maior só que aí dá muita semente pra contar então esse que é o problema tá? eu gosto de usar esse método pra conferir ou seja eu regulo ela com base em quilos por hectare regulei a plantadeira beleza a plantadeira tá plantando depois do normal eu vou lá abro o sulco e vou dar uma contada ah, precisava 70 tá? tá perto disso aí beleza então tá ok só seguir o bairro aí vocês podem se perguntar tá Bruno mas como é que tu faz essa conta agora se eu quero saber em peso então vamos pegar o mesmo exemplo tá? vamos pensar aí que a gente tá trabalhando com 70 sementes por metro por metro linear tá? então a gente fez lá atrás ó esse exemplo 70 sementes por metro e eu vou andar com o meu trator e a plantadeira lá 20 metros isso vai dar o quê? vai dar 1400 sementes nesses 20 metros tá? isso é o que teria que cair em semente agora eu tenho que saber o PMS do meu material então vamos pensar assim ah Bruno eu tenho um trigo que o PMS dele é igual a 35 gramas tá? então a gente vai fazer uma conta muito simples nós vamos pegar 35 nós vamos pegar os 35 vamos dividir por mil isso aqui vai dar 0,035 e eu vou multiplicar daí pelos 1400 tá? e isso vai dar quanto? isso vai dar 49 gramas se não estou enganado 49,50 podem fazer na calculadora o que que isso significa? que a gente vai ter que coletar essas 49 gramas em 20 metros essa é a conta que a gente pode fazer se a gente quer trabalhar com quilos por hectare tá? então a gente pode trabalhar tanto com quilo por hectare tanto com semente por metro eu acho mais fácil regular quilo por hectare tá? porque eu consigo pesar consigo andar se não vou ficar contando as sementes ali é uma trabalheira né? e às vezes demora muito então até porque eu não posso pegar uma boca só na plantadeira né? eu gosto de pegar várias então eu gosto de fazer uma ofereção eu pego 3, 4, 5 boca da plantadeira de cada lado né? é duas duas rodas cada roda toca um lado então eu pego 4, 5 de cada lado ando os 20 metros e peso e faço a média né? eu gosto de regular sim depois que eu cheguei num ponto ideal eu disse ah, agora tá na quantidade tá na dose tá em quilos por hectare correto mas vamos conferir? vamos aí eu vou lá no suco abro um aí abro até meio metro um palmo dois, três enquanto eu tiver paciência lá né? até que toma um mate deixa o trator ir trabalhando e vai lá contar ah, tá caindo 65, 70, 75 tá certo? não tá? e a gente pode avaliar por isso aí tá? mas lembrando a gente não pode esquecer que aquela recomendação que as empresas falam em plantas por metro quadrado plantas por metro linear seja a informação que dá geralmente eles trazem plantas finais o que significa isso? tem que nascer aquela quantidade ou seja pra nascer aquilo eu tenho que botar um pouco a mais porque a gente tem que ter um pouquinho de perda então precisa saber qual é a germinação o vigor ou como é que você comportou esse material pode até ser um teste num canteiro no fundo de casa no fundo do galpão num balde pra você saber se é uma semente salva então pra ter essa ideia mas a conta é simples é bem fácil eu quis trazer esse vídeo porque o pessoal acaba me perguntando e agora eu quis trazer de um jeito diferente não mostrando lá pelo site como é que a gente faz essa continha na mão tá bueno? espero que tenha sido útil simples, fácil que a ideia não era demorar muito no vídeo queria trazer essa continha pra vocês brigadão a todo mundo que acompanha não se esqueçam de se inscrever no canal e vou trazer vídeos época de semeadura tá? por causa dessas geadas aí eu quero trazer uma informação legal pra vocês e vou detalhar também a questão do material o que nós vamos plantar dose de ureia adubo quero detalhar um pouco pra vocês então nos vemos nos próximos vídeos valeu meu povo até o próximo tchau tchau